O time de terror, mais leve, com essa busca pelo ambiente escolar, você vai adorar também, Cursed, com os efeitos especiais, alguns que vão envelhecer o mal, todos os efeitos digitais, envelhecendo o mal, mas tem outros, dolorosos, que vai ter que passar por cima disso, para você viver, eu curti bastante a proposta, começa, tu vem, vai de forma espetacular, uma hora em vinte, depois ele começa a se repetir um pouco daquela forma, na vez que os gestos tradicionais, Ele é o que, seu? É o que? E o outro, branco? Depois dessa, gente, fica com a notícia, que daqui a pouco eu estou de volta. Sucesso comercial, gente, o SBT comemora o sucesso do Domingo Legal com Portioli, o programa de sete horas de duração atraiu mais anunciantes, as cotas de patrocínio variam entre 436 mil a 540 mil reais, aqui tem fofoca, é, fatura muito, né? Parabéns, agora tem que melhorar mais os quadros, né? Para se tornar um programa mais atrativo nessas sete horas de duração. Não falei? Ó, segura aí que daqui a pouco também eu estou de volta, né? Repetindo aqui não, porque é verdade. Obrigado.